Eles Não Sabem Como Esta Pedra Cinzenta Em Que Me Sento E Descanso Como Este Ribeiro Manso Em Serenos Sobressaltos Como Este Espinheiro Salto Que Em Verde E Ouro Se Agitem Como Estas Águas Que Vim Em Bebedeiras De Azul Eles Não Sabem Que O Sonho É Vinho, É Espuma, É Fermento Bichinho A Lacre E Sedente De Focinho Ponte Agudo No Perpétuo Movimento Eles Não Sabem Que O Son É Telecore Pincel Bás O Fusto Ou Capitão Arca Em Ogiva Vitral Mináculo De Catedral Contraponto Sinfonia Máscara Grega Magia Máscara Grega Máscara Grega Máscara Grega Máscara Grega A Catedral Involvente Queen Desembarca em fogotão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.